Onde você? Tu gente avisa um boi chusca Simão tá a crer também Só cuidar hoje, boca fusca Hoje não tá batendo manché Por tá batendo, cima vou crer Quero nem me descer Que hoje já vou mexer-me na vulcão Já vou mexer-me na vulcão Um creme ou doce, bom açúcar Um creme provável sabor Tu posso andar, vou saber se botão Onde você? Onde você? Onde você? Onde você? Onde você? Pois você sabe se me morrer cair nada Então pô mais um copado Pois não bate nem a casa Bater corpo Bem quente em pode sentar-me ali Sem moxá Bem quente em pode sentar-me ali Sem moxá Sem moxá Sem moxá Ue le 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri